... que tivemos ontem, uma chuva daquelas aqui, né? Olha o levantamento pra área, tirou o Wellington... Lucas Mineiro, Silvinho, deu o corte, bola pro Lucas Mineiro... Olha que cabeçada espetacular! Olha, chegando no canteiros, Lucas Mineiro, cruzamento, mandou bola pra área, tentativa... Tem que começar de novo, né? O Lucas Mineiro, o Otávio aproxima... Agora sim, o Lucas Mineiro fez o cruzamento, Everton sai do norte da Missouca...